é bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa terça-feira 4 de julho agora na Espanha 11 horas e 35 minutos no Brasil 6 e 35 da manhã a gente a btc aqui no semanal ancorada pela grade curvilínea de expansão logaritmo e exponencial e pela nuvem de shimoku também no semanal tá numa verdadeira primeira panela de pressão que tá segurando a btc nesse momento é a linha superior da nuvem de shimoku no semanal na projeção a nebulosidade já ficou esverdeada mas isso aqui tá virando uma panela de pressão que vai explodir fatalmente para cima para buscar a lower subsequente que tá lá próxima de 40 mil dólares na minha leitura essa pernada vai ficar entre 36 e 40 mil dólares vamos pular para quatro horas que a btc ficou insana a gente tentou superar aquele topo do dia 23 de junho em 31.431 a gente chegou a fazer a máxima ontem em 31.380 e aí a btc recuou refugou para dar para prestar continência ver o ápice semanal chegamos a fazer a mínima na madrugada em 30.867 mas a gente tá desenhando de novo uma sub figura triangular depois daquela grande cunha triangular a gente meio que explodiu para cima para baixo formou uma novo bico de uma figura triangular e agora a gente parece que tá formando uma nova cunha isso só vai exponenciar a força com que ela vai explodir para cima quando esse padrão acontece de um triângulo sucedendo o outro a gente só potencializa o poder da explosão do triângulo original no gráfico de Renko segue vigente o game no diário a gente meio que já explodiu para cima aqui a cunha triangular a btc mal consegue incursionar para dentro do canal de Keltner que segue com todas as linhas agressivamente apontadas para cima a na projeção a nebulosidade segue ganhando espessura apesar de ter perdido a intensidade nos últimos dois candles porque a gente fez é ali meio que topos descendentes ontem a gente fez a máxima em 31 380 hoje até agora a máxima ficou em 31 350 mas a gente segue aumentando de espessura na projeção no intraday deixa eu botar aqui na btc no intraday a btc tá um reloginho simplesmente bate na upper volta para ver o ap bateu na lower na madrugada acumulou 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 e agora tá voltando para ver o ap a gente deve buscar 31.100 aqui se a gente transpassar provavelmente a gente vai testar esse esse topo aqui da madrugada em 31.350 ela segue acumulando forte daqui a pouco vou ofertar os todos os sinais na sala de sinais ontem todos os sinais fecharam no game com lucro no bolso dos assinantes na seara fatica a baiana se reportou que vai suportar a atualização e o hard fork que vai rolar na rede Polygon Magic no a rede Polygon Magic vai sofrer uma atualização que é praticamente um rai vai ser um hard fork praticamente uma nova bloco tem vai surgir a partir das 7 horas da semana e amanhã do dia 11 de julho de 2023 a bairro se vai suportar esse hard fork e o Cameron o enclevosa ofereceu 1.4 bilhão de dólares para resolver o conflito com o fundador da digital currency group enfim eles têm esse imbróglio ainda se desdobrando e os salários no mercado de desenvolvimento investimento em DeFi segue aumentando os salários que não já não eram baratos na por conta daquela daquele pico de 2021 mesmo no mercado de baixa ao longo de 2022 seguir acaba acabar os salários acabaram seguindo sendo pressionados porque o número de desenvolvedores não acompanha a demanda do mercado e na seara a geopolítica e finanças internacionais o aeroporto de Moscou reabriu após ataques de drones reportados ataques de drones ucranianos que acabou fechando esse aeroporto em Moscou autoridades russas interromperam voos em um dos três principais aeroportos de Moscou depois de derrubar o que eles disseram ser vários aeroportos drones ucranianos e os Estados Unidos agora pretendem restringir o acesso da China a computação em nuvem para proteger tecnologia avançada já que a a China e os Estados Unidos estartaram essa guerra tecnológica agora a China proibiu os americanos de terem acesso a metais mais indispensáveis a produção de semicondutores de última geração que são aqueles de até 5 nanômetros Enfim agora os Estados Unidos querem restringir a computação em nuvem para para China isso para o mundo cripto é muito bom porque a gente sabe que a força computacional centralizada em nuvens vai ser substituída por uma força computacional de centralizada criando nuvens virtuais é é conectadas com milhões de dispositivos mundo afora como acontece por exemplo com a file com em que vai criar uma grande é uma grande capacidade de armazenamento numa nuvem virtual de centralizada isso para o para criptografia e para o mundo cripto é muito bom já que essas grandes clouds dominadas por Amazon Web Service é meta Facebook e meta Facebook e Google elas vão paulatinamente morrendo para serem substituídas por nuvens descentralizadas e numa nuvem descentralizada ninguém pode impedir o uso o uso dela já que a o compartilhamento da capacidade de armazenamento e processamento de dados e o respectivo uso cidade forma descentralizada sem um gestor central por assim dizer e explode na Índia a a a a a quantidade de startups voltadas a tecnologia espacial numa onda que vem sucedendo o negócio bem sucedido da SpaceX do Elon Musk pelo menos 140 novas startups de tecnologia espacial foram registradas nos últimos 12 meses e a Índia vai despontando como uma grande potência nesse setor de satélites que são menores que uma moeda a outros dispositivos inovadores com capacidades disruptivas vão colocando a Índia no 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 literalmente no cenário da dessa nova geração de exploração espacial infelizmente o Brasil não tá nessa corrida maluca que deveria estar já que com certeza essa capacidade de processar dados via espaço com satélites do tamanho de uma moeda por exemplo e o que eu e o a própria atividade que o Elon Musk criou criando internet é com altíssima velocidade a partir de satélites infelizmente o Brasil não tá nessa corrida que a Índia agora é em setor gente a btc aqui no 6 horas claramente tá rompendo de forma ascendente a nossa bandeira de alta fizemos uma onda um que foi o mastro uma onda 2 e uma onda 3 que tá levando a btc rapidamente para 36 mil dólares daqui a pouco eu volto vou fazer a da xrp chiba aí no TRX de novo vai não se conheço ver como é que tá com o Zama deu uma recuada boa a 25.67 adote tá ali no nível da estabilidade subido mais 0.52 daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco